E o Zalunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E um pequeno agradecimento ao Gusto, que me mandou o conteúdo desse vídeo no Zap Zap do laboratório aqui, dos membros do clube de canais. Bom, recentemente a Red fez um PQC muito, muito, mas muito misterioso, e nesse Pergunte Qualquer Coisa eles responderam algumas dúvidas sobre a criação do Fiddlesticks. E nesses PQCs que eles fizeram sobre o Fiddlesticks, houveram algumas revelações bombásticas até sobre o League of Legends, então vamos comentar aqui duas respostas específicas que a Rita Gomes deu. Esses PQCs estão no site do League of Legends, se você quiser dar uma lida neles na íntegra, estão na aba de desenvolvimento lá dos desenvolvedores, ok? E sim, estão traduzidos para o português. Enfim, não esquece de deixar seu gostei aí para ajudar o canal, não esquece de se inscrever também para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E vamos lá, meus amigos. Primeiro vamos falar sobre os itens do jogo, e o usuário, ele mandou uma pergunta bem interessante. Olha só a pergunta dele. É possível ter histórias específicas para os itens? Eu não sei se sou a única pessoa, mas eu adoraria ler um conto que falasse sobre os itens de Runeterra, como Rabadon, Perdição do Lixo e etc. Cara, eu também gostaria de ver isso aí, viu? Eu realmente gostaria de ver alguns contos falando sobre esses itens. E agora vamos ler a resposta do Riot's Cat Rock, que é o editor-chefe de narrativa do League of Legends. Para muita gente, uma das coisas legais do League of Legends são os pequenos fragmentos da história que estão espalhados por esses 10 anos de vida. E embora alguns itens eles passem despercebidos, eles imploram para que as suas histórias sejam contadas. Mas pode ser meio complicado contar uma narrativa interessante focada em uma espada ou em uma armadura. Uma arma geralmente não é protagonista de uma história, a menos que ela seja um dos 5 Darkins restantes. Que tal incluir esses artefatos em histórias maiores? Eu já li teorias fantásticas a respeito de alguns itens, como Capítulo Perdido, Lágrima da Deusa, Espada do Rei Destruído. E é quase certo que nós vamos contar mais histórias envolvendo esses itens. Pronto, termina aí a resposta que ele deu. Nessa pergunta, ele responde que, cara, eles vão desenvolver histórias dos itens, isso é muito legal. Mas, especificamente, que existem 5 Darkins. E, meu amigo, são 5 Darkins e não 4 Darkins originalmente. O que me deixa curioso é saber quais serão esses Darkins que vão estar chegando no LoL algum dia. A gente tem 3 conhecidos até então. Varus, Aatrox e Rast. Também tem o quarto Darkin que talvez, ó, isso é uma teoria, tá? Talvez seja o item Dança da Morte. Que por muito tempo, né, foi teorizado pelos jogadores como um Darkin que ainda não encontrou o seu hospedeiro. Quem sabe? Do jeito que a Riot tá tendo dificuldades pra balancear a Dança da Morte, é muito capaz que eles tirem a Dança da Morte do jogo e ela se transforme num personagem mesmo. Mas, as pessoas teorizam que a Dança da Morte, ela é um Darkin por conta da estética dela, que é parecida com a estética de um Darkin. E também pelo fato de ela ter estatísticas que os Darkins utilizam, né? Como, por exemplo, roubo de vida, tempo de recarga. São estatísticas que todos os Darkins eles utilizam, salvo o Varus, que não originalmente foi feito pra ser um Darkin, né? Lembrando aqui pra vocês que o 7, originalmente, no seu desenvolvimento, ele poderia muito bem ter sido um Darkin. Então, ele seria um Darkin que não virou uma arma, no caso. Ele seria um Darkin completo. E a gente sabe da existência de um desses Darkins completos, que no caso, é o Darkin que era o Mestre do Vladimir. Esse Darkin, ele tinha o poder da Emomancia, né? O poder que o Vladimir utiliza, né? Pra sugar a vida das pessoas. E esse Darkin, cara, ele torturava muitas pessoas. Era um, tipo, um déspota, cruel e coisa do tipo. E a gente não sabe o que aconteceu com ele na história. Diz que o Vladimir venceu ele num confronto. Mas não ficou explicado se o Vladimir absorveu a energia do Darkin, né? E agora o Vladimir se tornou um Darkin, de certa forma. Ou se esse Darkin acabou ficando fraco, ou perdeu, e acabou sumindo aí nessas histórias. Então, é muito capaz que a White volte com essa história, né? Pra explicar um pouco mais sobre esse Darkin. sobre a origem dele. Mas, pelo menos vocês sabem que a origem do poder do Vladimir dentro do League of Legends, ela é de origem Darkin. E faz sentido, visto que, como eu disse, né? O Darkin geralmente é ligado a essa questão de roubar a energia dos outros, né? Pelo menos os personagens que a gente tem. Então, vamos lá sobre o Sete. O Sete, ele não teria virado uma arma, né? Assim como o Darkin do Vladimir, que não virou uma arma. Ele ficou vivo por milhares de anos. E o Sete, ele seria esse lagarto gigante porradeiro que tá na tela, né? Talvez por conta do apil, né? A Red acabou fazendo ele mais humanoide pra vender mais. A Red até fez uma postagem falando que personagens humanoides, eles vendem muito mais do que esses personagens monstruosos. Mas que eu gostaria de ver um personagem acendido, que na verdade, ele se decaiu, no caso, né? Que são os guerreiros míticos de Shurima, que no caso, depois da guerra contra o vazio, ficaram perturbados e malucos. A gente poderia ver um personagem desses, né? Um Darkin de verdade, antes deles serem punidos, né? Pela Misha, o aspecto do Crepúsculo, e serem presos dentro das suas próprias armas, né? Que nem o caso do Atrox, do Varus e do Haast. Bom, de qualquer maneira, isso fica claro, né? Que a Riot, ela pretende dançar um novo Darkin algum dia. Ficou bem aberto isso. E a questão é, quando isso vai acontecer? Outra questão interessante que ele fez foi o seguinte, ó. Vocês têm planos pra expandir ou explorar outros continentes de Runeterra? Eu quero muito ver algo além de Valorant, Shurima e Ionia. Pra quem não sabe, os continentes do League of Legends são Valorant, onde fica Noxus, onde fica Demacia, Shurima, que é a parte de baixo, onde fica Shurima, Ishital, Targon, e Ionia, onde fica Ionia, né? Essas continências não têm um nome muito específico, nesse caso. Só Valorant mesmo, que tem um nome bem específico mesmo. Lembrando que Valorant não é o Valorant, tá? O novo jogo da Riot. A Riot só colocou um nome parecido, talvez pra relembrar o jogo original. Bom, de qualquer forma, a resposta do Scatallock foi o seguinte. Nesse momento, nós sabemos que o mapa de Runeterra, ele representa cerca de um sexto do mundo. Ainda temos muito o que explorar nesses três continentes, já que o mapa ainda não está nem perto de estar completo. Algo que também nunca poderemos descartar são terras novas, caso provem a existência delas. Mas, pra isso, precisamos criar mais histórias indo além desses três continentes, que é algo que a gente não está fazendo no momento. No entanto, sabemos que eventos aconteceram além do mapa conhecido. Antigas civilizações vieram pra Shurima em uma migração, elas vieram do leste, o que significa que existiam civilizações muito mais antigas nas terras desconhecidas do leste. A tribo da Nika, o Zubiket, parecem ter sofrido algum tipo de catástrofe bastante recente que fez ela fugir para a região que hoje é conhecida como Estital. Provavelmente a terra original do Reckern, da Caliça e do Ledros fica em outro lugar também, já que não há indícios de que esse reino continua existindo em Valorna após a ruína da Ira das Bênçãos. Fim da resposta do Rioter. Bom, se liga só, eu fiz um vídeo recentemente sobre uma teoria falando sobre existir mais continentes em Runeterra. Por quê? Porque o Mordecais explode uma Runeterra e lá nessa Runeterra você vê um globo que tem outros continentes além de Valorna. Então, talvez a Rioter já estivesse brincando com a gente, mesmo mostrando um mapa que não é oficial, não é canon, mas que é o mapa de Runeterra com mais continentes do que esses que a gente já conhece. E, de fato, existem várias histórias misteriosas que poderiam ser contadas, né? Além desses três continentes, né? E a questão é, o que vai estar além desses continentes? A Riot cria facções e regiões o tempo inteiro no LoL. Ano passado, o Estital foi criado do nada e é bem capaz que a gente venha conhecer uma nova civilização aí pra compor esse universo do League of Legends. Até porque o Legends of Runeterra tem que ter atualizações, né, Clara? E pensa só, uma hora o Legends of Runeterra vai chegar no limite das regiões do League of Legends. E aí, o que vai atualizar? Óbvio que a Riot vai explorar esses continentes novos no Legends of Runeterra, e não no League of Legends. Mas seria legal que viessem campeões dessas regiões e que eles fossem lançados pra depois compor essa ideia de expandir o Legends of Runeterra também. O que me faz pensar que o lore, em algum momento, ele vai ter campeões que não estão no League of Legends, o que é bem provável se a gente parar pra pensar. E eu gostei até do destaque que eles deram pro Ledrus lá no Legends of Runeterra. E pra quem acha que o Ledrus, ele foi criado no Legends of Runeterra, ele já existia na lore do League of Legends há muito tempo. Tem um conto da Calista que fala sobre a loucura dela e a loucura do Trash também. O Ledrus, ele participou do cataclismo, obviamente, que aconteceu na Ilha das Sombras, e ele sobreviveu por algum motivo, né? Ele ficou morto vivo e tal, mas ele mantinha ainda a sua razão. Ele não ficou maluco. E o Trash ficou torturando ele até ele realmente perder a sua sanidade, né? E eu tenho um vídeo pra falar sobre isso, inclusive, eu vou fazer um vídeo em breve falando sobre essa relação entre o Ledrus e a Calista. Só que é aquela questão, né? Que demora muito porque a gente tem que pesquisar muito também, né? Mas anyways, achei interessante a ideia de que a Riot praticamente confirmou, né? Aquela teoria que a gente fez falando sobre o Mordecai, às vezes, de Runeterra, né? Então a gente sabe que realmente existem outros lugares. E lembrando que a civilização que deu origem ao Rei Destruído e tal, essa civilização, Clã, ela não deixou de existir porque ele simplesmente foi pra lá. Porque a questão é, o Rei Destruído, né? Na história dele, ele ficou maluco porque a mulher dele foi assassinada. E ele queria reviver a mulher dele. Então ele foi até a Ilha das Bençãos, que era um lugar de extrema magia, pra tentar reviver a mulher dele. Mas ele foi com uma comitiva, que no caso, tinha a Calista, tinha o Recarim, etc. E tal, os que eram súditos dele. E nessa ida, a Ilha das Bençãos, eles acabaram corrompendo a Ilha das Bençãos e tornando ela na Ilha das Sombras que a gente tem hoje em dia no LoL. Então não ficou claro de onde eles vieram ou o que aconteceu com essa civilização. Ela pode muito bem ainda existir, entendeu? Então seria legal que tivesse uma atualização explicando um pouco mais sobre esse espaço, falando um pouco mais sobre a história desses personagens. Eu acho que a minha história favorita do LoL é a das Ilhas das Sombras. Eu realmente acho muito interessante a forma que ela é desenvolvida e os personagens que fazem parte das ilhas. Eu gostaria de ver algo mais palpável de lá. Porque a gente teve um clipe recente falando sobre as ilhas, mas não foi um negócio muito grande, né? Bom, de qualquer maneira, muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.